Já está disponível para uso uma nova modalidade do Sistema de Cadastro e Registro de Pescador Profissional 100% Digital, disponibilizado pelo Instituto Estadual de Florestas, IEF, e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ariane Cristina, coordenadora do Núcleo de Regularização e Controle Ambiental do IEF Vale do Aço, diz que não tem ainda um número exato de pescadores da região que devem se cadastrar. Porém, alerta que o registro é obrigatório para todos. Falando então a respeito do Cadastro de Pescador Profissional, hoje o governo do estado de Minas trabalha com o novo ambiente digital, que é o portal do ecossistema. Então, através desse portal, que o link dele está disponível no site do IEF, a gente consegue, através desse portal, fazer o cadastro do registro de algumas categorias, como a de fauna aquática, que dentro do registro de categoria e módulo fauna aquática, a gente tem o cadastro do pescador profissional. Não tem a divisão do número de pescadores profissionais cadastrados na região do Vale do Aço, mas de uma forma geral, nós temos poucos registros aqui na região. A gente acha poucos, então, na região do Vale do Aço, sempre teve uma baixa procura nesse tipo de registro. E vai até quando o cadastro do registro de pescador profissional? Relativo, então, à questão de prazo, conforme a portaria do IEF, 125 de 2020, no seu artigo 20, cita que fica obrigado ao recadastramento no sistema de informação disponível pelo IEF, que é o portal do ecossistema, até o dia 30 de setembro, o pescador profissional que já possui registro. No recadastramento a que se refere, o pescador profissional deverá informar o número do registro anterior que era realizado por meio do SISEMA NET. Esse registro vai ser cancelado caso o pescador não realiza o recadastramento no prazo citado. E aí, para efeito de fiscalização e identificação dos apetrechos, vai ser válido o número do registro anterior ao recadastramento. E como devem ser feitos os processos de emissão dos certificados dos pescadores? Pelo sistema, o próprio pescador, pelo ecossistema, né, ele vai conseguir emitir o seu certificado de registro de forma online. Isso é muito interessante, porque não vai ser mais necessário comparecer ao balcão do IEF. Isso vai dar celeridade ao processo e reduz o custo com o deslocamento. Com o certificado de registro, o pescador pode se manter regular perante o órgão ambiental, evitando assim multas. Se o pescador não fizer o recadastramento até o dia 30 de setembro, conforme a portaria citada, o registro dele vai ser automaticamente cancelado. Isso não impede que ele faça um novo registro no ecossistema. Porém, ele não vai poder mais utilizar o número antigo. Caso ele tenha material com o número de registro antigo gravado, ele deve trocar a etiqueta pelo número novo que foi gerado pelo portal do ecossistema. Caso, por algum motivo, o pescador não tenha mais o certificado onde consta o número antigo, ele pode solicitar esse número no CERCAR do Rio Doce por meio do e-mail cercar.riodoce.meioambiente.mg.gov.br. Nesse caso, é necessário informar o CPF para consulta. E no site do IEF, a gente também encontra o passo a passo para fazer o registro dentro do portal ecossistema. Repórter Sandra Serafim E no site do IEF, a gente também encontra o passo a 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 passo.